e fala galera beleza fênix aqui na área bom galera eu vou mostrar aqui para vocês hoje uma adaptação que eu fiz meus dois ao as tanto no crybaby aqui quanto no vox v847 beleza que é essa luzinha aqui eu uso esses pedais na bateria fica aqui dentro do pedal uso avulso né acompanha o vídeo aí no canal do pedal board aí 2023 2022 vocês vão ver então o que acontece ele tem um ledzinho que ele só ó você vê que eu cliquei não apareceu quando você liga o cabo lá o input e ele aciona o led e tá funcionando uauá desligou desligou e aqui também no vox né a mesma coisa ó o vox nada vamos plugar um cabinho aqui no vox ó qualquer cabinho né e tá aí o led e isso facilita na hora você tá às vezes no lugar um pouco escuro algumas vezes com pouca iluminação né e ajuda bastante então tá aí galera se gostou da dica aí se inscreve no canal dá uma moral compartilha o vídeo com os amigos eu tenho um outro pedal também de uauá crybaby do slash tá aí no canal confere os vídeos e essa adaptação vem aqui só para aqui trocou só um o o switch aqui cima né que ele não tinha a quantidade de perninhas necessárias para fazer a ligação é o vox na verdade o vox que eu troquei e o crybaby não precisou que o switch dele já tinha então só troquei o switch desse aqui quem fez serviço o meu amigo felipe um abração aí felipe fiquem com deus e até o próximo vídeo valeu galera